Senhoras e senhores, uma coisa muito importante, um milagre aconteceu. A Nintendo vai lançar um novo jogo do Mario, Super Mario Wonder, vai sair agora no dia 20 de outubro. Vou abrir até o trailer aqui pra vocês. Você conseguiu o acesso antecipado? Não, não, eles nem distribuíram, tem muito tempo aí, tem mais de mês. Sério? É, esse daqui é o jogo do Mario, tá? É o jogo novo do Mario 2D. Vamos todo mundo apreciar aqui o jogo do Mario. Não, tá bonito mesmo. É um jogo no qual o Mario vai pro reino das flores. Ai, que fofo. E aí é um jogo diferente, tá? Vai ser um jogo totalmente... Você pode jogar com a Deise, você pode jogar com... Com o elefantinho. Você vai poder virar um elefante. Ai, que legal, o Mario. Isso é super legal, o Mario, tá? E tem essas plantinhas também que você pode encontrar, você der água pra elas, elas têm uns efeitos e coisas do tipo. Crescem, ai que bonitinho. Todo mundo vira elefante. Por que elefante? Não sei, é o power up, é o power up. Meu Deus, mas por que? Eu não entendi. Se fosse uma abelha ainda, abelha tem religação com flor. Não, porque já tem o power up de abelha do Mario Galaxy. E tem o de bolinha também, você pode usar bolhas. Que fofo. Você pode prender a galera na bolha. Olha que legal. É, o Mario é meio mal, né? O Mario, ele prende, o povo sufoca, mata a vida a dinheiro. Ele mata por dinheiro. Ele literalmente mata por dinheiro. É um assassino de aluguel. Exatamente. É o Mario. E você deixa as suas crianças brincar com o Mario achando que tá tudo certo. Não, não, chega, Nilce, chega, chega, chega. É, olha aí a mensagem por trás. É a teoria da conspiração aqui. Deixa eu falar aqui do milagre. A Nintendo vai lançar esse jogo no Brasil em português. Ah, eu vi isso. Dublado em português. Eu ia falar agora. Com dublagem. Dublado em português. Quem vai ser o Mario? Não, não vai ter o Mario. As florzinhas que falam. O Mario continuou. Se bem que aposentaram o dublador do Mario, né? Acho que aposentaram o cara compulsoriamente, porque acho que ele não queria parar. A gente conheceu ele. É. Vai ter português de Portugal e português do Brasil. Que legal. Ninguém vai brigar. A florzinha vai falar. Cá estamos. E estamos aqui. Eu não sei onde é que tá em português. Eu vou ter que puxar do canal de alguém. Alguém que fez reação. Porque eu procurei e não encontrei. Direct do Mario. Acho que eu não consegui encontrar o link pro original. Então, eu estou pegando aqui da reação do coelho no Japão. Deixa eu colocar aqui. Eu vou ficar na frente dele. Desculpa, coelho. A narração aqui do cara que tá falando do trailer, que é do Nintendo Direct, ali tá legendado, tá? Mas aqui, isso que eu quero mostrar. Cadê? As flores tagarelas, o nome. Vamos lá. Vamos lá. Viu? Viu? Era isso? Peraí, vou mostrar de novo. Peraí, peraí. Volta. É, porque vai ser toda a dublagem do jogo. Então, a gente tem que valorizar, tá? Vamos lá. Eu sei que é só a florzinha falando. Mas a gente, tipo assim, uma vitória é uma vitória, tá, gente? A gente tem que ficar feliz com o que a gente tem. Eles tinham dublado até agora o jogo da... O Mario Party, coisa do tipo. Teve o Mario Party. Só que, acho que nenhum jogo da linha principal do Mario, um jogo principal do Mario, teve dublagem. Vamos lá, gente. Todo mundo ouvindo. Flores tagarelas, o nome. Vamos lá. Vamos lá. Ela falou, vamos lá, e eu ouvi. Como vai ser em Portugal? Como é que fala, vamos lá, em português de Portugal? Vamos lá. É? Ó, no vídeo do Edu, tá em português, disseram. Não, não vou mostrar o vídeo do Edu, gente. Por favor, né? Ah, eu mostro. Acho que vale o sacrifício. Ó, ó, peraí, peraí. Ó, aqui, ó. Ó, gente. Ouça, ouça, ouça. Como é que chegaste até aqui? Como é que chegaste até aqui? Tá em português de Portugal. Como é que chegaste até aqui? Então não é português o Brasil. Não, tem. Vai lá no livro. Faz o sacrifício. Abre o do Edu. Ah, gente, não. Eu sei que é contra os seus princípios. Não, não, não. Mas mostra o do Edu. Acabar com a minha semana. Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como que tá o novo jogo do Mario. E aí, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Obrigado pelas duas introduções, tá, Edu, no vídeo. E aí? Tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Peraí, peraí. Inclusive eu confesso que eu prefiro os games de plataforma 2D da franquia. Pause. É, ele vai voltar pra falar de todos os jogos. Eu quero saber de um só. É um vídeo de 13 minutos. Tem que render, né? Fala, o que será isso? O que será isso? Agora, peraí. Silêncio. Peraí, peraí. Deu barulho. Muito bem. Tá aí pra vocês, tá? Eu fiz o sacrifício de ouvir a voz do Edu. Eu ainda não joguei. Eu quero muito jogar. Inclusive aí eu tenho que pedir a dona... Não, não é a Nintendo. O pessoal do... Na verdade é a Nintendo. Eu não tenho reclamação nenhuma em relação à comunicação deles agora. Eles foram de pior pra melhor. É o contrário. Pior pra melhor. É, de pior pra melhor. Antes era impossível ter qualquer coisa da Nintendo. A gente tentava contato via Nintendo Portugal, via Nintendo América Latina, do México, em espanhol. Era bem complicado. Porque não tinha coisa no Brasil, era muito ruim. Agora, eu tenho que parabenizar, acho que o pessoal da Caputino Digital, que tá cuidando da comunicação, o Igor lá da Caputino Digital, você manda um e-mail, os caras respondem no dia, velho. Eficiência. Tipo assim, é mega eficiente. Competência total. A comunicação tá boa. Tô doido pra jogar esse jogo, tá? Tô doido pra jogar. Nisso a gente sempre traz os vídeos do Mario aqui no... É, é sempre um sucesso, né? Não só isso. Você tem aqui um recordista mundial do Mario Maker, não é mesmo? Tem as pragas aí. Tem uma campeã do Mario Golf. Zelda que é muito importante ter dublagem, não tem, disse o André. Um dia terá, André. Vamos ver se esse vídeo vai fazer sucesso. É, um dia é. Eu acho o mais importante que o Mario tem. Eu acho que a cultura do Mario tem que se difundir mais entre as pessoas. Se bem que o Zelda é mais importante, na verdade, porque você precisa ler pra poder entender o jogo. O Mario você pode jogar assim, sem saber o que tá acontecendo, não é mesmo? Então assim, eu tô muito empolgado por esse jogo. Eu tô muito empolgado por esse jogo. E eu espero que... Eu espero que a Nintendo, tipo, acerte dessa vez. Porque toda essa coisa do Mario 2D, eles insistiram tanto tempo na fórmula do New Super Mario Bros, que ficou meio repetitivo. Embora o jogo tenha vendido pra caramba, tá? Mas assim, esse eu acho que vai ser algo especial. Eles estão realmente mudando a fórmula. Eles vão levar você até pra um outro reino. Não vai ser no reino do cogumelo, vai ser no reino das flores. Então acho que por conta disso nem tem cogumelo no jogo, né? Acho que o único power-up que vai voltar vai ser a flor de fogo. Você tem esse novo power-up aí de furar as coisas. Você pode cavar um buraco no chão, ó. É muito louco esse negócio. Nossa, tá bem legal mesmo, cara. Muito louco, mano. Eu quero jogar esse jogo. Eu quero muito jogar esse jogo. Então, assim, eu tô bem empolgado. A única coisa que eu achei estranho é que todos os personagens jogam do mesmo jeito, menos o Yoshi e aquele outro bichinho que não sofre dano, né? Mas se você não quiser jogar com um personagem que é tipo de criança... Você vai jogar com um personagem que é mais ou menos igual. É porque eles equivaleram agora. Agora a princesa vai saltar da mesma coisa que o Mario, porque antes tinha diferença, né? A princesa planeava, o Luigi tinha aquele pulo meio atrasado e pulava um pouco mais alto também. O Mario, se não me engano, era mais equilibrado. E o Toad era o que pulava mais baixo, era o mais porcaria. Vai dar pra jogar multiplayer, mas vai ter um tipo de multiplayer nele que é tipo... Você não joga com outras pessoas online, mas dá pra você ver um tipo um ghost da galera na fase. Ah, sim. Igual Dark Souls. É, e se você morrer, alguém pode ir lá e te reviver. Ai, que legal. Se bater em alguém, se revive. Alguém de fora que não tá jogando com você? Mas é todo mundo assim, você vê os fantasminhas na tela, não é projeção que o jogo tá fazendo. São tipo jogadores jogando na hora que ela faz também. É bem doido, é bem doido. Que legal. Quando que sai? É outubro. Ixi, outubro tem muita coisa a ver. Inclusive é isso, o pessoal da Nintendo quiser mandar um código antes. Manda antes, inclusive. Inclusive a gente tá aqui com o Pikmin pra jogar. Vai sair no República, tá? Só sair um pouco atrasado porque a gente tá agarrado nesses vídeos aí. É, nós estamos com uma semana bem complicadinha.